Muitas vezes, por exemplo agora, eu estive atendendo uma paciente e ela me comentou minha médica, eu mudei de médica porque ela me dizia durante cinco anos que eu tinha que, que estava tudo bem, que tinha que continuar tentando Acontece que para essa paciente, esses cinco anos contam E quando você pergunta, faz quanto tempo você está tentando Ela me diz, estou tentando faz cinco anos, sete anos agora Mas quando ela chegou na nossa consulta e nos diagnosticamos de que ela tinha obstrução nas trompas Realmente aqueles cinco anos foram um tempo o qual não conta como um tempo de tentativas úteis Por exemplo, nós vamos ter uma paciente que tem as trompas normais O semen de qualidade normal ou regular e ela lê e tem ciclos regulares Essa paciente está tentando a cada cinco, todos os meses, durante cinco anos Mas qual que é o detalhe muito importante? O detalhe importante é Por exemplo Se ela não tem nenhum fator Ou seja, ela não tem trompas obstruídas O semen tem a qualidade suficiente Eu sim vou considerar esse tempo de tentativa Para tomar uma decisão ao respeito do diagnóstico Por que? Por exemplo Se eu estou descobrindo que o marido não tem semen Ou que o semen é uma quantidade muito, muito pequena Eu vou passar diretamente para a fertilização in vitro Por que? Porque eu já sei que todo esse tempo que ela tentou Já teve todas as chances Porque às vezes o semen pode melhorar e pode piorar Mas, então, ela já teve todo esse tempo durante aqueles cinco anos Se eu estou descobrindo que as trompas estão obstruídas Não adianta eu continuar esperando E é muito importante que depois de um ano Se você não engravidou Realmente busque ajuda Por que? Porque muitas vezes não é questão de tempo É questão do que está acontecendo Por exemplo Se eu tenho semen normal E eu sei que as trompas estão normais Eu levo seis meses Vou sim tentar mais seis meses Ou talvez até um ano e meio Se dizer Bom, vamos nos preparando Mas vamos nos preparando psicologicamente Se a gente diz Eu vou fazer um tratamento Só quando eu estiver financeiramente Financeiramente preparado Isto pode ser contraproduzente Contraproduzente o que quer dizer? Que eu esperei talvez três anos Foi dos 33 aos 36 Minha taxa de gravidez cai Então, se ela caiu O que eu estou ganhando De financeiro Para dizer Ah, eu vou fazer uma tentativa ou duas Eu estou perdendo em taxa de gravidez Então, é importantíssimo que Estamos tentando natural Se levamos mais de um ano Tentando procurar qual que pode ser essa causa Espermograma e exame das trompas Isto é extremamente importante Por mais que o teu ginecologista diga Não, que está tudo bem Tem que ter um espermograma Tem que ter uma avaliação das trompas Porque o está tudo bem Em geral Eu, tá bom A primeira avaliação do meu médico Se eu levo menos de um ano Ele me diz Está tudo bem Eu continuo tentando Mas, se meu médico hoje Eu vou com o meu médico Eu levo dois anos tentando E ele me diz Está tudo bem Preciso procurar um especialista Então, isto é importantíssimo Para todas vocês Eu levo mais de um ano tentando E um ginecologista geral me diz Está tudo bem? Eu preciso procurar um especialista Por quê? Porque o mais provável É que se eu já levo um ano e meio Dois anos E está tudo bem Existe alguma coisa Que não estamos enxergando E está tudo bem